Oi gente, tudo bem? Tô aqui, né? Graças a Deus me recuperei da Ômicron e me deu aquela vontade de comer um lanchinho rápido e aqui eu falei, vou dividir com o pessoal lá no canal. Eu gosto de fazer um lanchinho que é rápido, que é o pessoal que gosta às vezes até pra tomar com uma cervejinha, final de tarde, sabe? Uma receitinha rápida que você pode fazer tanto com as torradas como você pode fazer até com aquelas bolachas água e sal, né? A bolacha água e sal geralmente se você for usá-la, você passa ela primeiro no leite. Então deixa eu mostrar aqui o que vai nesse meu lanchinho aqui pra ver se vocês querem. Qualquer até criança pode fazer, ou quem mora em república, sabe? É uma coisa assim bem prática que fica uma delícia depois de pronto. Então, os ingredientes tem mais cebolinha, cebola cortada, aí você vai pegar uma, dois tomates, aí vai depender da quantidade que você queira, né? Sardinha, você pode usar sardinha ou pode usar o atum. Eu gosto da sardinha porque eu acho ela mais forte, né? Mas tem gente que prefere o atum. E queijo mussarela e depois orégano, se fornece pra quem gosta, né? Então é uma coisa hiper prática. Aí eu peguei aqui, coloquei as torradas, né? Já essas torradinhas você compra prontas. Você pode até aproveitar pão em casa e fazer a torrada também, né? Aí você monta uma saladinha com esses três ingredientes. Espera aí que eu vou montar. Aí você faz tipo de uma saladinha, né? Só misturando aqui, mistura bem. Cebolinha, cebola. Tem gente que gosta de salsinha e cebolinha que você pode pôr aqui, né? E eu tempero só com sal e com vinagre. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu misturar aqui. Aqui eu que tô segurando aqui o celular pra filmar. Então depois eu vou montar aqui um vídeo pra vocês. Essa aqui a cebola tá muito grande. Deixa eu tirar. Espera aí que eu vou pôr. Ó, coloquei o sal e eu gosto daquele vinagre balsâmico bem forte, sabe? Pra ficar bem... bem temperadinha. Aí você vai mexer bem ela, né? Coisa mais fácil, né? Mexer bem. Depois de tá tudo pronto a saladinha, você vai dividir elas nas torradas. Ou ali, se for, nas bolachas salgadas. Um pouquinho de cada uma. Como eu tô sozinha aqui, então eu tô montando dez torradinhas, né? Ainda sobrou, ó, bastante salada. Dá pra fazer mais. Tá? E agora a gente vai colocar uma fatia de mussarela sobre elas. E depois, pra quem gosta, pode colocar o orégano. Né? Vou abrir ela com a mussarela, ó. Tá vendo? Aí, ó, prático. Já tá pronto. É só você agora levar no forno. Vou ligar o forno aqui a 180 graus. Né? E colocar no forno. Derreteu a mussarela. Tá vendo, ó? Já tá no ponto de tirar rapidinho. Aí, ó, tá pronto o lanchinho rapidinho. É gostoso. Tá bom? Fica essa dica aí da Dona Mari pra vocês. Então, é isso. Eu falei assim, não sou cozinheira, né? Tem a gente que trabalha fora, não tem muito tempo. Então, eu adoro essas receitinhas meio rápidas, assim. Você quer fazer um lanchinho, algo, né? De vez em quando, quando me der a vontade, eu preciso arrumar alguém aqui pra tá filmando pra mim. Eu vou passar algumas dicas aí da Dona Mari pra vocês. Tá bom? Se gostaram, deixa aí seu like. É uma delícia, tá? Espero aí que vocês possam, uma hora, experimentar. Um beijo e até a próxima. Até mais. Tá bom.